É o Pro, mix tape, problema, fit, MK, 그, 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 그 Desde menor, eu não corri dos becos da mente, sempre tentando fugir Desde menor, estorei o chinelo sem refúgio, eu se emergi Aprendi no desespero, mas não dá valor pra notas pra ouvido atingir E se quebraram meus espelhos, eu falto dos escateios, no meu modo de agir Me perguntaram quem eu sou, respondi que eu sou pro, pro, pro Problema é demais pro cê, ei, problema é demais pro cê, ei Problema é demais pro cê, ei, não abandonei Amigos, amigos me abandonaram, montaram nas minhas costas Mesmo assim não levantaram, vida de amor, rotina de ilusão Na ponte que eu construí, fascista não passarão Tira a roleta rusa, engatilho e ninguém te ajuda Se a vida tirar, então fuja, então fuja, então fuja Ó, pra começar a mensagem, não por hype, ó Passava vidas, não por ibope, ó Só pra ter dinheiro no envelope, ó Não por amante, diamante, só quero o hip hop Cash, cash, cash pra minha favela Eu quero muita paz pra minha favela Desejo muito amor pra minha favela Que Deus abençoe toda minha favela Eles falam, falha, eu não ligo Sempre pego a caneta Homem que é homem, segura o B.O. e não deixa subir pra cabeça Tô tipo o Atena fazendo estratégia Eles não pegaram minha ideologia Passei um tempo escutando mitologia Faço letras e que eles só magiam Pega a tinta, faz, faz a arte, faz Pega a tinta, faz, faz pro teto, faz Na parede, faz, pega a tinta, faz Faz o rap, faz, faz problema, faz Mix tem paz, faz o corre faz Só não fica parado pra trás Só não fica parado pra trás Tudo, 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 é nada Nada, 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 nada contra tudo Tudo, 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 sempre acaba em nada Nada, 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 com conquista é tudo Tudo, 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 é nada Nada, 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 contra tudo Tudo, tudo, sempre acaba em nada Nada, 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 com conquista é tudo Eu conquistei o meu espaço e ninguém mentira Me chamaram de problemática, isso não é mentira Eles falaram que eu sou ruim ou mentira Me tiram toda a verdade, mas o mundo gira Mais um mundo gira, mais um mundo gira, mais um mundo gira, mais um mundo gira Chete na quebrada, encontrei com essa bandida Pegamo a roleta e gira, 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 gira Chete na quebrada, encontrei com essa bandida Pegamo a roleta e gira, 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 gira Fala que me alcança, cê desmonta, cê não pega na corrida Não, não, não Sua peça lega o meu cachê, eu peço logo, eu ligo pra sua opinião Não, não, não Fala que o recado tá dado, só fala na internet Corpo entregue na sua caixa postal Cobro outro animal criado, a falta é sódia completa com a essência de chacal Ótica Carol, passa mais de só que o seis Papo de mil grau, muito papo, pouca papa Quebrando tipo popó, se vocês em placa Nas ideias, cê chapou e quer me chamar de chapa Não abaixa a cabeça pra ninguém, nem se for pra amarrar o meu butch Bitch, me espera, eu sou o novo balanço Cap de quem virou a nova era Me apaixonei quando eu vi ela Aprendi a matar e morrer por ela Só é veia quando eu passa na tela Não fala dela, se cê não viveu ela Vindo Joseli pro mundo Esse seu mundo moderno Estamos atrasado em tempos bom moderno Igual lucrar no viado Minha quebrada ainda tá quebrada Não fala dela ou será quebrado Quem com ferro fere, será ferido Isso significa que cê tá ferrado Antigamente era do campinho Hoje em jogo, cê hora de ir embora Minhas linhas são só o ideal Até porque hoje não vale Coca-Cola Sigo de caber seguida sem nada temer É um livro aberto a minha vida e você pode ler Porque eu não vou fugir, não vou me esconder Olho grande, inveja só vem me fortalecer Sigo de caber seguida sem nada temer É um livro aberto a minha vida e você pode ler Porque eu não vou fugir, não vou me esconder Olho grande, inveja só vem me fortalecer Música 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 Legenda por Sônia Ruberti